Fala rapaziada, hoje domingão, rapaz hoje vai sair um vídeo um pouquinho maior Porque é domingo, o pessoal assiste com a família na televisão, sentadinho no sofá Nem todo mundo tem tempo pra estar domingo né, assistindo coisas, mas tem o pessoal Principalmente os estradeiros aí, nós não soubemos nem quando é segunda, quando é sábado, quando é domingo A gente tem que parar e olhar, peraí, que dia é hoje? Não é assim? Hoje é domingo e eu tô aqui rapaziada, tô aqui nesse posto aqui ó Vocês pegam muito claro lá fora, dá pra ver aqui ó Tô aqui dentro, aproveitar, eu ia sair lá fora pra gravar, mas eu aproveitei que eu tava aqui mais no cantinho Porque as introduções, geralmente a abertura do vídeo, a gente faz em tempo real Onde é que a gente tá na hora, no momento Esse vídeo aí ficou muito bacana Onde nós saímos daquele, da entrega de Congonhas Fomos lá na entrega de Conselheiro Lafayette Rodamos por dentro da cidade de Conselheiro Lafayette Eu fiquei surpreso com o tamanho da cidade A gente passa sempre na 040 retro aqui E não percebe o quanto que as cidades são grandes Pra dentro, tá? Tu conhece tal cidade? Não conheço, já passei por lá Conhece nada, é mentira O povo pergunta pra mim, você conhece? Sabe onde é que fica tal cidade? Eu digo, sei, conheço Aí quando pende pra entrar pra dentro da cidade Aí te perto, tu conhece? É na rodovia, em linha reta Dentro da cidade, ninguém conhece A não ser que for fazer uma entrega, fazer uma coleta, fazer alguma coisa Então, esse vídeo aí eu vou deixar com vocês A entrega de Conselheiro Lafayette Até um carro emprestado, o cara me emprestou pra ir no boteco lá, beleza? Bora pra vinheta e tal Valeu, Serjão Aqui é Ricardo de Guapimirim Com a minha neta de Florianópolis Moradora perto de você aí Parabéns pela nova aquisição Roda a vinheta, família Rapaziada, eu parei ali na frente do Marte Minas E aí eu tô indo atrás daquela caminhonetezinha lá, ó Da estrada Tem que dar uma lavada nesse para-brisa, né? Pra só ficar complicado, né? E aí ele diz que a entrega é do outro lado da cidade Tem uns topão pra subir lá e tal Ele falou que tinha um morrão lá Mas eu digo, é pra descer ou é pra subir? É pra subir? Eu digo, é pra subir é conosco, querido Não tem problema Aí que às vezes é a descida, né? Vindo a descida meia grande ali Já tirei a carga lá de trás toda Aí fica freando só o cavalo Lá atrás arrasta tudo Se a descida for meia comprida Compensa soltar o freio da carreta lá atrás Pra que freie só o cavalo mesmo e desça Porque tá leve, né? No caso, vai segurar Pra não precisar Pra não arrastar os pneus lá atrás Vamos embora, vamos atrás dele então Rapaziada, entramos pra dentro da cidade Cidade de Conselheiro, Lafayette, Minas Gerais Ô rapaz, pra quem mora por aqui Ou quem conhece aqui Já pertence a zona da mata, não, né? Aqui eu acho que na região ali de Belo Horizonte O telefone da turma aqui é 31 ainda DDD 31 Eu achei que já era 32 Lá embaixo, o juiz de fora é 32, né? Aí pega pro outro canto ali De Ubar pra cima Lá no Triângulo, que é 34, né? Aí lá embaixo é 33 Governador Valadares, pra aquele lado lá Aí tem o 35, né? Aqui é força de morro, rapaz Aqui é uma região Como é que se fala? Montanhosa? É força de morro aqui Que tu não acha uma baixadinha por nada Ou tá descendo ou tá subindo Se tu tá indo abaixada É porque tu acabasse de subir E já vai começar a descer Aí, ó Vamos embora Tá ficando apertado aqui, rapaz Tá ficando apertado Eu vou tomar mais uma xingada, né? Ah, esse aqui deve ser o top Que ele falou que tinha pra subir Nós estamos com a carga dianteira Temos bastante níveis no tanque Pra escorrer pra trás Ali apertou Ah, o cara já vai sair, ó O cara do Honda Civic Já vai sair Deve ser esse aqui o top E agora lá em cima Será que tem que parar no top? E os fios? Ainda bem que nós temos carregado Bem dianteira Essa carreta é baixa Como diz a minha mãe Vou botar uma boa aqui embaixo Vou subir até lá em cima Botar uma terceira Vamos embora Vamos de terceirinha na letra Ele tá piscando pro lado Pra dizer que ele quer Que não entra ali, não, né? Ah, porque ele tá esperando Vamos embora É, nós temos ainda com uns Acho que é 20 mil 15 mil quilos 20 mil quilos aqui em cima ainda Mas tá bem dianteiro Aí ele não cavuca muito, né? Vamos embora Eita gelado, velho Que na etapa de orgulho Eu vou asco do painel Tudo aqui agora Vamos embora Vamos embora É, rapaziada O top é bruto Tá bem carregado Com uns 35 aqui E se o caba Se a máquina não for De primeira qualidade Não sobe mesmo, não Ainda bem que a transversal Como é que fala? Preferencial aqui é nossa Então nós estamos lascados De parar no top Pra arrancar de novo E ali Vamos embora Isso aqui é um lugar Pro cara vir com pouco Dezir no tanque Ele escorrer pra trás De uma entrada de ar No meio do morro, né? Ah Isso aqui come pneu Uma barbaridade O cara acelera ele aqui O setor tá subindo Uma primeirinha na lenta Do a terceiro Igual eu tô aqui Ele cavuca Come os pneus tudo Eita, cavucando mesmo Vamos embora Quem bota é nós Rapaz, o vídeo não mostra Pensa no tamanho do top Do morro Olha que fuca mais lindo Pá Isso fala mais que o gelado Isso é uma fortuna O que eu tô dizendo O rico se meteu na vida do pobre O rico inventou de querer Comprar coisa velha O rico agora anda De sandália havaiana O rico agora anda Da cavalo O rico tá querendo Bicicleta de chá Bicicleta Olha a bicicleta boa Aí tá 20 mil léu O rico começou Andando de bicicleta Destragou a vida do pobre todinha Rapaz, agora Ali apertou Tá que nós passamos No meio daquelas Kombi ali, ó Tu é doido, é? O bagulho ficou doido aqui, rapaz Essas Kombi da escola aí, ó A questão é bem estacionada Ainda bem que é uma rua Que só sobe, né? O cara não dá Não se esparra com um Descendo a barranqueira Tudo aí Tem um depósito de cimento ali, rapaz Vem cimento pra cá também Os homens são bravos Olha aí Filho, vai se acabar de subir mais? Tu é doido Ah, só cabemos, né? Só cabemos numa bola de fogo agora É, esse aqui é o tipo de morro Se fosse pra descer Do jeito que nós estamos aqui Eu ia soltar a mangueira Do pedal do freio da carreta ali Não precisa soltar a roda, né? Solta aquela mangueira Quando nós botemos nova ali Desengata ela Daí não vai arpar a carreta Daí não freia Não vai ar, do pedal pra carreta, né? Aí se não arrasta os pneus tudo Desce com a carreta toda e arrasta Não tem peso em cima Tá só na tração Tá apertando cada vez Mas tá se acabando tudo, rapaz Quando é que nós temos indo? Pá, aí ó Aí ó, isso aqui é um cara que guia Ele ficou parado no sinaleiro Esperou o sinaleiro fechar Agora eu paro atrás dele Dentro daquele que se some na frente Vamos embora E agora pra onde é que nós vamos? Que agora só acabou tudo ali Bom, nós viramos pra cima Pra onde é que vai? Ele não piscou, então? É reto? Dez segundos pra fechar o... Pra abrir Pra lá eu acho que não vai Que é contramão Pra aqui não vai virar Por nada desse mundo Nem sobe ele Nem vou tentar Vai ser reto Pelo meio daqueles prédios Tudo lá E a sacada das casas Como é que fica? É, ele não deu pisco Eu suspeitei que era por lá Vamos reto então Olha aí, rapaz Vou entrar nessa toca aqui, ó Pra ele tá... Alguém já foi, né rapaz? Eu não tô sendo o primeiro Com certeza, né? Aí, ó Olha, já apontou É pra ir pra baixo Tem que abrir bem aqui, então Agora eu vou começar É, porque não tem mais Ponto subir Acabou o morro Acabou Daqui é só descer agora Daqui pra frente É só pra trás Aqui, ó Vamos abrir bem aqui Olha ali, rapaz O estado de Minas Gerais É cheio dessas coisas Aí, ó Olha ali, ó CGzinha Essa faixa de que ano é? O tanque já é no meio Acho que é 82 81 82 Essa dali O tanque já não é mais no lado Já é no meio Aquela faixinha Só aquele C ali Eu acho que é um 82 81, 82 Não menos que isso Se eu não me engano Acho que é 80 O tanque é... A boca do tanque ainda é do lado Vamos embora Sabe aquele ditado Aquele negócio que fala assim Que tem lá no Instagram Quando tu vê alguém fazendo a coisa Que parece ser fácil É porque esse cara é fera Ai, ai, ai Eu adoro esse lugar apertadinho Diga Abre aqui Manobra de lá E vai de lá Vai de cá Aí quando o cara gosta O cara faz bem feito Eu já bati muito caminhão Já ralei muito carro Já bati em poste Já fiz tanta coisa Mas nunca no lugar apertado Lugazinho apertado Assim eu nunca bati em ninguém Não Que aí tu presta atenção Tu para Tu olha nos quatro cantos Quatro cantos Que tem que olhar pra baixo No que que tá passando por cima Tem que olhar pra trás Pros dois lados E pra cima Os fios De adulto E essa coisa toda Aí não bate Se vê que não passa Para Não, não passa Não vai Não insiste Cadê o cara? Sim, mas já era pra nós testarmos Ah, se bem que ele falou Que era do outro lado da cidade Conselheiro Lafayette É grande pra caramba, rapaz Cidade aqui é grande Cento e Tanto mil habitantes Cento e vinte Se eu não me engano É grande E agora Ele entrou A pampa dele Entrou pra Pra esquerda Aqui, ó Como é que é ali pra dentro Ele não sabe, né Mas se ele entrou É porque vai, né Já deve ter ido Algum bagulho aqui Fazer entrega pra ele, né Eu não sou o primeiro Vamos embora Andei pra cá O baú passa rapando Os postos, rapaz Os pneus no meio fio Os carros estacionados Tá bem que o baú é baixo Senão já tinha arrancado os fios tudo aí E eu tô aí com fome Passou do meio dia lá E eu Eu comi uns pão lá com margarina Comi um pão do rapaz lá com margarina Eu nem devia Nem devia Eu tô me cuidando aí Por causa do negócio Dos trecos militec Que deu aí de novo Eu nem era pra estar comendo pão e margarina Mas tá tudo certo Tava gostoso pra caramba Cara, deu certo E tá encostando ali Será que é ali, não? Tá na hora de não chegar, né Chega tá andando aí Tu é doido Aí, ó Aí tu vem só pelo GPS O GPS manda botar Entrar numa boca dessa dali Nunca mais tu sai com a carreta desse tamanho Olha aí, ó Ah, se piscou todo, né Não, vou esperar tu ris Tem mais um ônibus atrás Que passa vocês primeiro O negócio é o baú lá na sacada lá, rapaz Aqui, ó Passa raspando lá, ó Quando abre um pouquinho O peito do baú sai Sai fora ali Passa raspando na sacada Passa raspando na sacada E agora? E agora? E agora? Se vindo lá pra cá Até agora nós estávamos em pista Pista mão única, né? E agora? Ó lá, tá vindo um carrinho lá Eita Traseira passa lá um pêndulo Alguns carros lá atrás estacionados Coca-Cola Dois litros, oito real Tá na promoção BR-428 Centro Hospital 482 Nunca mais sai daqui Não Não, 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 não A placa de pare Então nós vamos parar Vamos respeitar o rapaz Eles são daqui, né Rapaz, eu sou de fora Eu sou de fora Eu sou de fora E pronto Aí nós dominamos Aqui, aqui, aqui Nós temos terras estranhas Mas já notaram Nós estamos só descendo Agora, rapaz Estamos só descendo Não é aquele topão Mas estamos descendo Será que tem alguma saída Aqui por trás? Senão nós temos Entrado por aqui, né? Talvez leve Tenha algum buraco Pra nós se enfiar por aqui E sabe Inxalar Na 0,40 de novo Ô rapaz Eu tô com a carga Pega pra São Luís Do Maranhão, rapaz Paga um frete bom Leve São Luís não tem nada Pra subir tem que ser bom, né? Mas o frete Daqui pra São Luís Vai me sobrar uns 15 pilas Tranquilo E eu preciso desse dinheiro Só que eu preciso ir pra casa Eu tenho uns contratos De negócio lá pra assinar Que é muito importante Tem um negócio da carreta Do Celso lá também Que o Celso engatou a carreta E saiu pra viajar E eu não Não acertei nada Não fiz nada E tá só de boca Só de palavra Prometi pro cara Que tá vindo pra casa Preciso ir lá na JV Também colocar esse defletor de ar Colocar essas coisas Ajeitar aqui A Regina até pegou férias Pra ver uns negócios ali Que eu ia no médico lá Eu tenho uns negócios pra fazer Da lei é comigo Ah, agora trancou tudo Caboço de vez aqui Já era Tragou a cidade toda, galera Agora vai se embora É, rapaziada Ainda bem que é curta Ainda bem que ficou Um stop meio curto Já tô descendo aqui Faz um tempo Dá pra ver o cheval Lá embaixo Lá dá pra ver a altura Do buraco aqui, né Olha aí Agropete Deve tá perto Agora do gesso dele Aí lá atrás Arrasta tudo Rapaz Chevão da hora Ô rapaz Peguei o carro O carro do assistente Aqui pra ir ali No boteco Ele ofereceu Eu tô pegando Daqui pra ali Pertinho Matinhão Se morrer Pertinho assim Dois quilômetros, né Tô pertinho do mineiro Logo ali Deus do livre Ô rapaz Acabei de marcar uma carga Pra carregar Na terça-feira só Terça-feira Em Belo Horizonte Nós vamos carregar uma carga E vamos descarregar Sabe quando? Hoje é terça Não, vamos descarregar Carregar na terça E descarregar Só na Aí, ó Deixa eu ver Eu tinha roubado o carro dele 15 dias que não 15 dias que não voltava Pois é, pois é E aí Nós vamos descarregar Em São Paulo Vamos carregar num shopping Aqui e descarregar Num outro shopping Lá em São Paulo Sabe quando? Eu tô igual o João Filmando o painel aqui Descarregar lá em São Paulo Só Na Outra segunda-feira Praticamente oito dias Também eu carregado daqui Pra Belo Horizonte É, deve estar muito bom o frete, né? Pra poder fazer isso É igual eu falei pra vocês Naquele dia Eu carreguei Eu vou carregar daqui De Belo Horizonte Pra São Paulo Vou carregar na Segunda Na segunda Noite E descarregar lá na outra Terça de noite O valor desse frete É Quase um frete Pra ir pro Nordeste Então por que Que eu vou apavorar Vou endoidar Quase pra ir pro Nordeste Não, deixa eu ver O que eu vou dizer pra vocês Certo Esse dia atrás Tava ofertando de Curitiba A Aracaju O mesmo preço Que eu tô carregando Daqui pra Belo Horizonte De Belo Horizonte Pra São Paulo Vou ficar uma semana Com o caminhão parado Seis mil quilos É a carga Uma semana parada É de shopping Pra shopping É eventos e tal Então Precisa de um caminhão Exclusivo Certo Não um caminhão exclusivo Uma carga Que tem que ser Garantido Contrato assinado Vou ficar esperando aqui Ficar esperando lá Não tem direito a diária Não existe nada Esse é o frete Esse é o agendamento Esses são os horários Quem vai é eu Ganha dinheiro É parado Rapaz Não Já aproveitei Pra pegar o wi-fi Do posto Lá pra Lá pra montar Um vídeo Ó Digo lá Vai demorar mesmo Fiquei matando Um tempinho Pode carregar saco Lá do final pra cá Não é nada bom não Tu é doido Olha aí Monta o palo Tem pilhadeira Pega Leva lá pra dentro Paletizadinho Rapaziada E pela magia do cinema Nós continuamos aqui No mesmo lugar Rapaz Quando nós Quando terminou a descarga Aí que acabou tudo ali Já tava anoitecendo Já era de noite na verdade Pra sair dali Aí pegamos outra rota Aí é que complicou Tem muitas ruas ali Que não passa caminhão Não tem como passar Aí o cara foi na frente O dono ali Foi na frente com o carro Então a Paraty Ele atravessava o carro na rua Ele trancava o povo Pra eu poder sair Pra eu poder passar Pra ir embora Olha, eu Acho que em todos esses anos De estrada Eu nunca fui Em lugar nenhum Claro que fui muito bem atendido Em muitos outros lugares Lógico Não tô menosprezando Ou desprezando Outros lugares que eu fui Mas eu nunca fui Num lugar Onde eles dessem Tanta assistência Pro caminhoneiro Chegar na coleta Chegar na entrega Simplesmente Às vezes o cara Bota qualquer endereço Qualquer lugar lá E que se vire Ele comprou a mercadoria Ele quer a mercadoria Dentro do depósito dele Não importa o que o motorista O que o caminhoneiro faz Pra chegar até naquele local ali E eles foram O rapaz da moto ali Foi me buscar lá Vocês viram Em Congonha Trancou a rua Pra eu sair novamente E esse outro ali Enviou o funcionário dele Pra ir me buscar Lá Como vocês viram E pra sair dentro dali Ele mesmo próprio Me escutou Foi na frente Foi Trancando as ruas Ele atravessava o carro na rua Pra ninguém passar Pra eu Entrar Ali Olha O povo Eu sempre falo aqui Do povo de Minas Eu às vezes Eu me custo A elogiar Às vezes Uma pessoa Um povo Porque Quando a gente elogia alguém Os outros Que não fazem parte Desse núcleo Se sentem ofendidos Como se a gente Estivesse ofendendo Por exemplo Se eu elogiar O povo do Ceará Aí Tá, mas e aqui no Pernambuco Tu não foi bem recebido Entende? Então existe isso Agora o povo de Minas Eles estão de parabéns O acolhimento O jeito O próximo vídeo Que vocês vão assistir É quando eu fui Lavar a carreta Porque ela ficou Olha Um tanto assim Pelo menos Uns 5, 8 centímetros De pó Dentro de gesso Pra carregar Onde nós vamos lá Carregar os brinquedos Até que era tolerável Mas como é que eu ia Chegar lá na milha Depois Ou as próximas cargas Um monte de gesso Daquele dia Então eu tive que lavar O acolhimento O jeito Que eles tratam Aqui em Minas Gerais De certo modo Tem um diferenciado Como parece Assim mais de interior Mais sem pranho Sabe Tu pede um copo de café Aqui Ela vem uma canecona Daquela É diferente Eu me amarro No povo daqui de Minas Principalmente desse lado Beleza rapaziada Se tu não é inscrito No canal Te inscreve Porque nós estamos Tentando fechar 65 mil inscritos Essa semana agora Falta 117 Vamos ver se nós conseguimos Esse 117 Agora Nos próximos dias Beleza então Rapaziada Fiquem todos com Deus Com a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo E fui Tudo de bom